Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá Por quatro nós vamos no rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá Eu te dei prazer, eu te pedi o prazer